Atenção, jabuzão! Vamos lá que vai começar a bacharia! Um, dois, três, vai! Conheci duas gurias Uma morena, outra ruivinha Lá no pátio da minha escola Peguei elas, tirando cola O diretor tava no pátio Fiscalizando os estudantes Foi quando uma se revoltou Abriu a bunda, depois peidou Um garotinho se excitou Tirou o banana e descascou Essa escola era maldita Filha da puta e permitida Onde a galera leal a conha Mas não fumava por ter vergonha O jabuzão foi demitido Por fazer alguns delitos Os estudantes daquela escola Melhoraram naquela hora O que aconteceu? A escola ficou teteira Após o chá da irmã cintreira Os alunos, o sagradão Todo intervalo comiam um dogão O dogão cheirava mal Cheirava a cu, cheirava a pau A salsicha da diarreia Já tive aula com a engenéia Jumbo trocado nois Sempre a mesma ladainha Vamos dormir, vai